Salve, salve, corredores! Como você monta uma sequência de algumas semanas de treino com bom volume pra você fazer uma prova longa, pra você se adaptar a uma prova longa, que é o seu grande desafio? Então fica ligado aí. Também, no final do vídeo eu vou contar uma historinha de bastidor aqui do Programa Fôlego. Fica ligado aí, vamos lá. Então vamos lá, você está se preparando pra uma maratona. Aí você vai pegar uma semana onde você vai encaixar seu treino longo no final de semana. Não que o seu corpo saiba que é fim de semana, mas a sua cabeça sabe e você é corpo e mente. Então encaixe seu treino longo no fim de semana. Durante essa semana você alivia um pouco nos treinos pra chegar bem disposto no final de semana e ficar confiante com aquele treino longo que você vai fazer. É num ritmo fácil, então você vai ter que chegar longe. Esse é o seu objetivo, você não pode estar cansado, senão você morre no meio do caminho. Bom, depois desse treino longo você se recupera um pouco alguns dias e aí você começa a fazer treinos de velocidade durante essa segunda semana. Alguns treinos curtos. Pra depois. Depois de um ou dois. Um treino de velocidade, vai, sei lá. Você fez seu longão no sábado. Você descansou segunda, terça. Na quarta ou quinta. Quarta você está colocando um treino de velocidade intervalado. Que assim você consegue ter um alívio pras pernas, né? Depois do longão. Na quinta você tem um treino de ritmo. Já num bom ritmo. Acho que eu me perdi. Não, tá aqui. Na quinta você tem um bom treino de ritmo. Sei lá, dez. Oito. E aí você vai usando, a partir dessa quinta-feira, você vai usando vários dias pra acumular quilometragem. Pra somar quilômetros. Então o seu longo foi de trinta naquele final de semana. Nessa outra semana aí, depois desse treino de velocidade, você vai tentar acumular uns quarenta, cinquenta. Por quê? Você não pode acumular trinta só. Porque trinta você consegue fazer de uma vez só. Você não vai dividir um monte de treininho curto pra chegar na soma de tudo da trinta. Então você tem que chegar numa soma que dê mais do que isso. Pra você se adaptar. Qual o objetivo? Tem que sempre se perguntar, pra que eu tô fazendo isso? Treino longo te dá confiança, te adapta a ficar muito tempo correndo. Os treinos mais curtos e frequentes acostumam o seu corpo a praticar aquele movimento da corrida. E aí quando sua prova é muito longa, isso te ajuda. Então você não vai fazer isso toda hora. Você não vai fazer toda semana um monte de treino pra acumular um monte de quilômetro. Toda semana. Você tá jogando, você tá arriscando demais. Com o seu físico. Você pode se lesionar. Nem todo mundo tá preparado. A maioria das pessoas vão pras primeiras provas longas. E não sabe muito bem como se preparar. Ou tem uma ideia na cabeça. Que é todo fim de semana fazer treino longo. Também com essa sequência que eu te passei. Não vai dar todo fim de semana treino longo. Vai ter uma semana onde você vai fazer o longo. Depois você vai se recuperar alguns dias. Fazer um pouco de velocidade. Fazer vários treinos pra acumular quilometragem. Só aí você somou três semanas. Aí na semana seguinte, você vai se preparando de novo. Aliviando um pouco a semana pra chegar de novo no fim de semana e fazer longão. Só aí você vai conseguir montar três ou quatro semanas. Tranquilo. Se o seu treino longo acontecer a cada quinze dias ou a cada três semanas. Você de qualquer forma tá treinando o seu corpo. Tá adaptando o seu corpo àquele movimento. E de vez em quando você vai dar estímulos pra chegar mais longe e ganhar confiança com eles. Deu alguma coisa errada? Sempre vai dar coisa errada. Seu trabalho, você trabalhou demais, não conseguiu treinar. Você fez um treino longo, tava muito cansado, não dormiu direito, não comeu direito do dia anterior. Seu treino longo não saiu. Você vai ter que reajustar a planilha. Talvez pra ganhar essa confiança, você precise mais tentar repetir o treino longo do que seguir toda aquela sequência de treinos que eu falei. Pra acumular quilômetros. Então vai depender de cada pessoa. Sempre que alguém te aparecer com alguma verdade, considera que o ser humano não existe verdade absoluta pro que é físico. Tem aquilo que a gente segue, que é a intenção de fazer. E tem aquilo que a gente adapta pra nossa realidade. Tanto física quanto profissional, pessoal. Se a gente não tá obrigado a treinar, não somos atletas profissionais. Então se ficou alguma dúvida, é só fazer uma pergunta aí, só deixar um comentário. Eu sou o Isomato, profissional de Educação Física. Você acompanha toda quarta-feira uma dica de treino aqui no canal do Programa Fôlego. Ah, os bastidores. Fica aí. E a historinha de bastidores é a seguinte, eu faço o vídeo e eu mando os arquivos pro Gustavo editar. Eu coloco uma sugestão de título. Só que nem sempre ele segue essa sugestão. O Gustavo tá pensando ali, o conteúdo do vídeo ficou legal? Legal. Mas eu vou colocar um título que chame a atenção. E aí quando você enxerga aquele, quando você vê aqueles títulos, a polêmica dos treinos, sei lá o quê. Essa foi a ideia do Gustavo. Então se você tá assistindo essa minha fala, é porque o Gustavo tá confessando a culpa. Porque ele que tá editando esse vídeo e se ele deixou aí pra você assistir, é porque ele concorda. Ele sabe que quando surge algum título que chama muito sua atenção e que envolve polêmica, sei lá o quê. Ele que criou esse título, certo? Mas não liga tanto pro título. O título chama atenção. Liga pro... Se concentra no conteúdo do vídeo e vê se aquele vídeo serve pra você. Certo? É isso aí. Vejo você na semana que vem com mais dicas de treino aqui no canal do programa Fôlego. Se inscreva e me siga nas redes sociais, Zé Zalmato Treinador. Abraço, até a próxima semana. Tchau.